Aqui no estádio Zé Galinha, Vila Nova e Arém empatam em 1x1 pela terceira rodada do Campeonato Amador. Vamos ver aí os melhores momentos da partida. O Vila Nova saindo na frente aos 31 minutos da primeira etapa. Laerte aproveitando o cruzamento da direita, né? Depois do bate-rebate faz 1x0 para o Vila. E 4 minutos depois, Nenê bate de fora da área, ali da entrada da área no cantinho, né? Para empatar a partida, esse foi o placar final. Vila Nova 1, Arém também 1. Acho que todos correram bastante aqui. O time do Arém é uma equipe muito bem qualificada. Mas infelizmente a nossa equipe também errou bastante. E infelizmente no finalzinho ali a gente quase que leva o gol de vitória. Infelizmente não teve esse gol. Esperando aí trabalhar aí para que no próximo jogo a gente possa acertar o que fez de errado nessa partida e sair com grande vitória. Tivemos a sorte de fazer o gol ali no bate-rebate. Mas depois o nosso time sumiu do jogo. Então agora é rever os erros e preparar para o próximo jogo. E você marcando o gol ali no primeiro tempo? É, a central avan tem que estar ali, né? Dentro da pequena área para fazer o gol. Mas para mim esse gol não valeu quase nada. Porque o empate para a gente dentro de casa não é bom. Então vamos separar agora os erros nossos e para o próximo jogo pensar em ganhar 3 pontos. A gente teve a oportunidade, só que não está sabendo matar o jogo. E outra, quem está vendo o jogo nosso aqui sabe o jeito que a gente está se esforçando, está batalhando. E, pô, já a bola não está entrando. Mas não adianta vir aqui e falar que vai ganhar da gente, que não é assim não. Porque tem que ver nosso jogo, porque o jogo passado a gente jogou bem, a gente perdeu. Mas isso aí é batalhando, treinando todo dia. A gente não é daqui, a gente é de Grafavo. Mas vamos batalhar, porque isso aí vai dar uma hora, vai chegar a vitória. E a gente vai para cima dos caras sem medo. Você marcando um gol ali com tranquilidade, batendo o canto, rasteiro. Ah, rapaz, de fazer gol não é comigo não. Mas hoje, felizmente, consegui acertar um chute ali. Acabou empatando, mas queremos a vitória. Jogo difícil, né? Jogo muito pegado. O Alproacar teve chance para os dois lados, muita chance. Mas a bola não entrou. Felizmente, não deu para sair com a vitória. A Aranha fazendo uma grande partida. É, não, jogamos bem, jogamos bem. Jogamos para o ataque, tivemos muitas chances de gol. Mas é isso aí. Bora esperar o próximo jogo. Tentei, dei meu máximo ali. Mas da próxima saí. Fiquei devendo minha mesa. Mas da próxima vai sair sim, se Deus quiser. No momento da conclusão, faltou um pouco de tranquilidade? Não, não é tranquilidade, né? Pegou meio errado na bola mesmo. Estava correndo muito, né? Não deu para parar. Pegou errado na bola mesmo. Tranquilidade não faltou, não. As duas partidas que nós fizemos, a equipe foi bem de padrão de jogo. Hoje bateu cabeça, é difícil. Como eu disse para eles, quando duas peças não estão legais, três peças, você consegue mexer, você consegue se organizar. Mas quando o conjunto está mal, infelizmente, no final ali o Arendt teve chance de vencer o jogo. Mereceu até vencer. Faz parte. Na madura a gente não consegue treinar, não consegue corrigir. Então vamos para a delta no domingo e a gente possa conseguir um bom resultado lá. Infelizmente, nós criamos, criamos, criamos e a bola não está entrando. Mas hoje já entrou primeiro, eu acredito que nos próximos jogos já vai estar mais certo, está tocando muito bem a bola, vem no acrescente. E a gente acredita no grupo, senão não estaria aqui. O que faltou para sair esse gol hoje da vitória? É o cara de referência lá na frente, porque infelizmente hoje o Murilo estava com um probleminha de lesão, não pôde. Mas eu tenho certeza que essa bola vai entrar, da agora para frente. E eu tenho certeza que o Quarém vai fazer uma campanha bonita e classificar entre os oito.